Olá dinâmicos e dinâmicas, estamos aqui diretamente do Clube Campo Mar, onde todo sábado rola aí o baba do nosso canal. Estou ao lado do Paulo, o Paulo Roberto, que eu só chamo de Paulo, analista, para falarmos sobre o jogo contra a equipe do ABC, que acontece às 5 da tarde deste domingo. Mas antes, bota a vinheta. Casa do Esporte Clube Vitória. Deixa eu fazer uma oração aqui. Prefere me dizer ou que eu descubra? Rapaziada, eu peço que você se inscreva aqui no canal do Dinâmico, é muito importante para nós ter o máximo de inscritos possível. E também deixa o like, compartilha aí para a rapaziada nos grupos do WhatsApp. Bom, o Vitória encara o ABC às 5 da tarde deste domingo e vai ter algumas mudanças. Lazzarone na lateral esquerda e o Gabriel Honório como meio extremo pela direita são as novidades do técnico João Bursi. Antes de falar sobre o time completo, Paulo Roberto, primeiro fale qual é o seu Instagram aí para os rapaziada te seguirem, acompanhar seu trabalho. Arroba ECV Análises, lá postam tudo sobre o Vitória, tanto análise dos jogadores, tanto análise do time. E Paulo ponta na lista que é mais geral, né? Fala de todo o futebol do mundo inteiro. Pronto, então você pode acompanhar o trabalho dele aí que é sensacional. Inclusive você fala muitas vezes no canto rubro negro também, né? Com o Léo Santiago. Veio aqui pegar o babinha, meteu quantos gols? Dois gols do assistente, só para começar. É, tá bom aí. Primeiro baba dele aqui. Bom, o que é que você acha do retorno do Lazzarone e da possibilidade de o Gabriel Honório jogar na função? Na função não, né? Mas na vaga do Luíde. Bom, acho que com a entrada de Lazzarone o Vitória ganha muito mais poder de ataque na frente. Porque o Santos é lateral defensivo e tem muita dificuldade de chegar lá na frente a todo momento. O Lazzarone não, mas é o inverso. Ele tem mais chegada na frente. Então acho que o futebol de Rafinha pode crescer porque ele vai ter sempre o lateral ali para dar apoio a ele nas jogadas ofensivas. E o Honório eu gostei bastante porque o Honório tem uma jogada característica de cortar para dentro, né? Então ele pegando na direita, fazendo essa jogada de cortar para dentro. É muito mais interessante que o Luíde, que tem a jogada de chegar ali no de fundo. Já que ele corta para dentro, ele é destro, corta para dentro para a canhota. É um pouco difícil para ele. Então acho que a gente ganha muito um poder de fogo na direita, com o Honório cortando para dentro. E na esquerda, com o Lazzarone atacando aquele corredor a todo momento. O Vitória deve entrar em campo com o Dalton, Alemão, Alain Santos, Marco Antônio e Lazzarone. Léo Gomes, Dionísio e Eduardo, Honório, Rafinha e Santiago Treves. É o que tem, né? É o que tem, né? O João Bússio, na verdade, ele está fazendo um ótimo trabalho com um grupo extremamente sucinto, podemos assim dizer. Faltam muitas peças em alguns momentos, falta atacante de liberada. Ele testou Ito, testou Luís, já testou Santiago, agora Honório. Então ele está buscando ali nessa reta final ver quem está mais pronto, mais apto para chegar em uma segunda fase de Série C e desempenhar o melhor futebol. Eu tenho certeza que vai dar certo. Tomara que o Vitória vença o ABC para continuar nessa luta aí, para conquistar o acesso. O cinegrafista de hoje é Gilberto Júnior, o Juninho do Somais Vitória 899, que sempre pega o babinha com a gente aqui. E é meu amigo pessoal também. Juninho, estamos juntos, obrigado, viu pai? Fala alguma coisa aí, vai para a galera ouvir sua voz? Salve, salve! Valeu, gente, um abraço! São Furança!